Se for assim, não seria amor Seria algo, talvez, que eu quero ter Exclusivamente meu, somente meu Apesar de saber, esquecer, esquecer, esquecer Então vamos ver, se isso vai me surpreender Ou fazer valer, sem comprometer Não se sujeitar apenas, ao que os meus olhos não podem ver Mesmo de olhos vendados Sentirei teu perfume Embriagar-me Não se sujeitar apenas, ao que os meus olhos não podem ver Se for assim, não seria amor Seria algo, talvez, que eu quero ter Exclusivamente meu Somente meu Apesar de saber Esquecer, esquecer, esquecer Então vamos ver, se isso vai me surpreender Ou fazer valer, sem comprometer Não se sujeitar apenas, ao que os meus olhos não podem ver Mesmo de olhos vendados Sentirei teu perfume Embriagar-me Não se sujeitar apenas, ao que os meus olhos não podem ver